Olá, internautas! Estamos começando mais um Saúde para Todos. Hoje estamos aqui com as meninas da Rede Feminina de Combate ao Câncer, que é a Marli Haas, que é a presidente, a Sueli Schmidt, que é responsável pela parte da mama, e a Denise Schroeder, que é responsável pela parte do útero. Vamos começar aqui com a Marli. Marli, eu queria saber, para os nossos internautas, como é que foi o balanço do ano para a Rede Feminina? Olá, internautas! Mais uma vez, estamos presentes aqui para falar sobre a Rede Feminina de Timbom. Este ano foi um ano, assim, bem dinâmico das nossas atividades. Nós tivemos muitas palestras, fizemos algumas panfletagens e muitos atendimentos. Então, assim, precisamente, o que a gente pode dizer? Chegamos a... Denise vai dizer direitinho, Chegamos a quantos exames preventivos, Denise? Quase 2 mil. Quase 2 mil, que é o normal nosso, né? Quase 2 mil exames preventivos. Também, na mama, nós tivemos 32 mastectomizadas. Essas são fixas, né? A gente atende semanalmente. E, precisamente, eu não sei te dizer, mas eu sei te dizer que fizemos palestras em muitas empresas, panfletagem também, e isso é muito bom, porque aí nosso trabalho é conscientizar para a prevenção. Outubro Rosa foi um mês bem marcante, onde realmente nós tivemos presentes na mídia para essa conscientização que a gente já falou algumas vezes aqui. E como é que foi esse trabalho em 2010? Foi positivo? Vocês atingiram os objetivos? Muito positivo. Nós tivemos mais seis voluntárias que integraram a nossa equipe. Isso é muito importante. Nós estamos precisando. E, exatamente agora, também temos 32 voluntárias atuando, mas nós temos um planejamento e um projeto para o próximo ano para que também novas colaboradoras se tornem voluntárias atuantes e devemos estar já pleiteando já na base de mais seis, no mínimo, ou mais. E também temos projeto para outros trabalhos. O nosso maior projeto é a construção da nossa sede. Ou seja, primeiro, aquisição do terreno. Nós estamos em plena campanha. É a campanha que nós denominamos Mulher Prevenida, cuja campanha nós pedimos a todos que nos ajudem com alguma verba. Nós temos uma conta, que eu vou repetir o nome, a conta pela Caixa Econômica Federal, 0809-022-145, dígito 6. É a nossa conta, é o nosso apelo para que todos participem. Todos mesmo. Olha, a pessoa pode depositar R$ 1,00, R$ 10,00, R$ 100, R$ 1.000, quanto ela puder. E depois ela troca o comprovante de depósito por um recibo de doação para ela deduzir o imposto de renda. Isso é muito importante. Nós temos recebido já a proposta de muitas pessoas que pretendem colaborar conosco. Por exemplo, nós tivemos agora, na semana passada, o bazar da loja Yasmin, e que nos rendeu R$ 580,00. Certo? Uma parte que nós recebemos do lucro que foi vendido. Então, a gente precisa muito. Ontem, nós tivemos o nosso jantar de confraternização, onde, ao invés de fazer o amigo secreto, todas as voluntárias, em consenso, deliberamos o valor para depositar na conta. O valor, que seria de R$ 25,00, todas as voluntárias doaram para a rede, para essa nossa conta, e que, se Deus quiser, vamos ter agora, com essa verba agora, nós devemos ter agora quase R$ 2.500,00 na conta. Que bom, né? Já está começando, né? Certo? Desde quando que está essa campanha já? Essa campanha nós lançamos em outubro, e começamos a intensificar a partir de novembro. E vamos intensificar cada vez mais no próximo ano. A gente conta com a colaboração de todas, todos da comunidade de Timbó e da região. Porque a gente atende, não só Timbó, mas Dr. Pedrinho, Benedito, Rio dos Cedos, e outras pessoas de outros municípios que queiram estar conosco. Olha, você estava falando para a gente ali que tem um projeto agora para o ano que vem, nas escolas. Como é que é esse projeto? Sim. Nós participamos recentemente do Congresso Nacional das Redes Femininas, que aconteceu em Maceió. E lá, os cientistas e os médicos estão muito preocupados com o número de casos de câncer de mama e também de HPV, que estão cada vez aumentando mais. Então, o nosso projeto é buscar alguma forma de ajudar as mulheres de Timbó a ter, pelo menos os casos mais emergentes, a ter, a conseguir a mamografia. E também o nosso outro projeto é formar uma comissão para ir às escolas e fazer a conscientização, a informação aos adolescentes de sétima, oitava série e de segundo grau. E principalmente em relação ao HPV e ao câncer de mama também, que segundo a pesquisa brasileira, infelizmente está aumentando e deverá duplicar até 2010. Isso não é bom. Então, nós vamos, já estamos aliadas à Femama para combater e tentar diminuir isso. Porém, só as redes não dão conta disso. É preciso que os governantes, é preciso que os órgãos públicos também tomem essa consciência e as rédeas desse processo para que nós não tenhamos tragédias. Então, internautas, nós lutamos daqui a pouco, mas saúde para todos.